Ipanema, zona sul do Rio, vai ganhar mais mobilidade com a chegada da linha 4 do metrô. A estação Nossa Senhora da Paz vai beneficiar 47 mil pessoas por dia já em 2016. A estação terá a maior demanda da linha 4 na zona sul. De acordo com a pesquisa do Ibope, 81% dos cariocas aprovam a estação que será construída no subsolo da Praça Nossa Senhora da Paz. Transitam por aqui de 3 a 5 mil pessoas por dia. Parte dessa população são os trabalhadores que estão aqui em escritórios e consultórios médicos e diversas empresas, restaurantes e lojas. A alegria do pessoal em saber que vai contar com o metrô, que vai deixá-los em frente ao seu local de trabalho, vocês não podem imaginar qual é a satisfação que isso está provocando com essa perspectiva. A nova estação também é bem-vinda por 75% dos moradores dos bairros por onde vai passar a linha 4 do metrô. Então a mobilidade aqui no bairro é muito importante, para que ele seja um bairro que tenha para os turistas, para os trabalhadores, para os estudantes, essa facilidade de locomoção e até de visitas ao bairro para apreciarem a beleza que nós temos aqui. A Praça Nossa Senhora da Paz ficará fechada temporariamente para a construção da estação em seu subsolo. A obra está incluída no projeto de sustentabilidade da linha 4 do metrô e 100% da área verde será restabelecida. A nova linha vai transportar mais de 300 mil pessoas por dia e retirar das ruas cerca de 2 mil carros nos horários de maior movimento.